no céu tem, pão, 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 pão e morreu, e teveu, deu, deu Fala galera de Hidroide Nária, trazendo mais um vídeo pra vocês Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, vai ser invadindo as salas personalizadas, né eu nunca fiz isso, eu acho aqui, até hoje no canal, onde eu invado uma sala e vamos nessa sala aqui mesmo de tiro manual vamos ver se os caras me conhecem, vamos ver se eu tô bom de tiro manual Armas aleatórias, não vou escolher muitas armas não Estamos aqui de AK-12, bem de boa Ah, e é Team Battle, velho Team Battle é chato Tem uns caras a nível alto aqui, tem Não querem jogar contra caras a nível baixo Vamos lá, né, falta aí Vamos ver a câmera do meu parceiro, ver se ele joga bem Tá de RPK Olha, tá mirando pra paredes, deixa eu ver Esse é burro, cara, que loucura Tá precisando matar quem? Vamos analisar o parceiro também Partida tudo de 7 minutos Ou 4 players mortos, né Não tem nenhum clã bom aqui Ninguém de clã alto Mas afinal o clã não envolve nada, né Afinal o que importa é o jogador Sobe lá seu frouxo, parece que tá com a granada Olha o cara tava em cima Olha como se é vesgo, cara Tem que cuidar que tem um cara de KGS, né Nossa, tem uma partida que tá perdendo Calma, calma, vamos cortar aqui E vamos voltar na partida Voltamos E eu esqueci de configurar o meu botão pra tirar do meio da tela, né, véi Eu dificilmente tô jogando de manual Faz tempo que eu não treino manual Isso aqui vai ser bom até pra um treino Opa Fudeu, 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 fudeu 2, 2, 2, fudeu Escondem pra recarregar Mira Pronto, achou que ele ia estar ali escondido, né tiozão Dois já foi, dois já foi Nossa, um do meu time já morreu, véi Como você conseguiu essa proeza? Calma, tem o cara aqui, ó Sai que é meu Sai que é meu Tem um cara atirando aqui, ó Vindo no minimapa, ele atirando, calma Olha lá, ele tá atirando Mas ele tá mais lá no fundão Escondido, esse cara aqui tá de cajeto, se eu não me engano Então ele só vai me matar se eu for de perto, correto? Isso mesmo, Galpão, isso mesmo Você é um garoto muito inteligente Calma, calma ali, vai lá, vai lá Você acha que eu vou chegar perto mesmo? Você realmente acha que eu vou chegar perto? Olha o que o pai aqui faz, ó Pega aqui, mira a granada aqui, ó Fez a tabelinha na parede Ah, você acha que eu sou burrão Você realmente acha que eu sou... Olha o cara ali, ó Vai, fui, nossa senhora Que ó, GG, meu filho, eu matei todo mundo? Eu fui quem matou todo mundo Vamos lá, vamos lá, mais uma partida Vamos mais uma partida, porque essa aí foi muito GG Voltamos, estamos de volta aqui na partida Vamos ver o cara, sempre vão tacar a granada ali E sempre vai vir dois ali, eu aposto Então vamos ficar aqui mirados Que eu sei que os caras vão vir ali Aí eu vi, opa, já vi um movimento suspeito Opa, um já foi, um já foi Opa, dois, dois já foi Dois já foi, nossa senhora, duplo Eu vou matar todo mundo? Um já correu Calma, tá corrigindo que o cara tá ali Foi ponto, matei todo mundo Foi os três E assim recarreguei É o vício recarregar Não sei porque que é o vício recarregar tanto assim Estamos de volta Vamos de novo Esse daqui é ligeiro, vamos lá 7 barra 0, matamos todo mundo Os caras vão insistir em vir ali Já vão matar a granada e pegar Ó, os pentes de bala que eu gastei Estão tudo ali na parede Meu parceiro vem me seguir agora, né Se ele for um ser humano inteligente Vai lá, parceiro Morre na granada, vai Morre na granada, vai, parceiro Opa, foi meu Obrigado, roubei teu kill Ó o cara ali, ó o cara ali, ó o cara ali Pega na granada Calma, calma Recarrega, recarrega aqui Nossa, como esses meus parceiros são burros, cara Calma O cara tá lá no fundão Problema que tem um cara aqui, eu acho, né Opa, foi, foi Calma, recarrega O cara tá onde lá, do outro lado Ó, só deu a cara pra mim te ver Muito obrigado Pronto, foi todo mundo de novo Não vamos recarregar dessa vez, né Vamos lá, não sei quanto tempo vai ficar essa partida Vamos até acabar Vamos no team bet Estamos 10 barra 0 Coitados dos caras E o cara é nível alto Não vem me dizer que nível 20 aí é ruim Que não sabe jogar Então, então Ó o cara lá, ó Olha o estado desse ser humano aqui, ó Sai, não vou roubar meus kills Se você for lá de uma puta Aqui, ó, o cara vai vir por aqui, ó Meu time não pensa, né Os caras vão vir tudo por aqui, ó Os caras estavam vindo antes Olha só O que que eu falei Ai, fudeu, fudeu, fudeu Nossa senhora Foi, foi, foi Pouca vida, pouca vida Como? O cara tá lá do outro lado atirando Minimapa, né Minimapa sempre importantíssimo aqui, ó Taca a granada e pega aquele cara Falei, falei Tudo narrado Tudo pronto, preparado Falta um No fundo que os caras estão correndo tudo O cara tá lá atrás, ó Nossa, parceiro Comeu ele vivo Comeu ele vivo Vamos lá Vamos lá 12 barra zero Mais uma Entrou mais uma Entrou mais um Vamos lá, vamos lá Aqui, estamos aqui de volta É oito minutos Ou três players sendo mortos Vamos por aqui Porque os caras são insistentes São nível 20 Mas até hoje Não aprenderam a não ser insistente, né Ser insistente A pior coisa que tem no MSO É você ser um cara insistente E o parceiro me seguindo aqui, véi Faz isso comigo não, cara Vai cair, tá travando Olha que parceiro chato, véi Eu o cara chato Eu odeio o cara que joga assim É em equipe Não é cada um por si Pra você querer ficar me controlando Me seguindo Calma, mas vamos lá Vamos fazer a diferença Meu parceiro tá cuidando lá no fundo Então significa que aqui não vai ter ninguém Que vai ter um aqui, ó Nossa Nossa senhora O que que eu falei sobre tá dois juntinho O que que eu falei sobre tá dois juntinho Tudo junto Precisei nem me esforçar Lembre-se, mata-mata em equipe, meu amigo Em equipe Se separar e dividir E ganhamos Isso é galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu gostei Ative as notificações E passe lá na página do Facebook Na página do Facebook Vai ter bastante coisa nova pra vocês aí Muito obrigado Que a gente tinha até aqui Valeu, falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau